Música Que o som devora o ódio Que o sentimento entorbe-se Da fortuna só choro Do riso já esquecido Da fortuna só choro Do riso já esquecido Para ser, para ser só ela Que mais ninguém esquecer Esquecer seu corpo De logo alguém Para ser, para ser só ela Que mais ninguém esquecer Esquecer seu corpo Do your crown, yeah Do your crown, yeah Do your crown, yeah Do your crown, yeah Do your crown Do your crown, yeah Do your crown, yeah Do your crown, yeah E com ódio, salagados Só do alma a descobrir Deixou-nos deias deitar-os Em lençóis de interviver Deixou-nos deias da echar a doutre Deixou-nos deias da echar A lençóis de interviver Me pareceu, me pareceu, é só ela Me faz me dar, me esquecer, me esquecer E ser o corpo de outra aldeia Me pareceu, me pareceu, é só ela Me faz me dar, me esquecer, me esquecer E ser o corpo de outra aldeia Me esquecer, me esquecer, se o corpo de outra aldeia Me esquecer, me pareceu, é só ela Me faz me dar, me esquecer, me esquecer E ser o corpo de outra aldeia